E aí pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Tô aqui em Macaé, ó. Que visual! Aqui é a praia Dois Cavaleiros, em Macaé. Macaé é um lugar bem bacana, tem 3, 4 vídeos aí no canal, 5 vídeos aí no canal mostrando a cidade de Macaé. Lugar bem bacana pra você conhecer. Você que tá vindo do Rio de Janeiro, você pode chegar aqui passando por Rio das Ostras, pode vir também pela BR-101, que é Rio-Campos. É a estrada que liga o Rio de Janeiro a Campos. Bem bacana. Tô aqui, ó. A filinha de quatro patas. Dá um alô aí, Mel. É Mel o nome dela. Estou aqui com a minha família. Vou passar o Natal aqui. Feliz Natal pra vocês. Muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês têm dado ao canal. O canal cresceu bastante. Já somos aí 9 mil seguidores. Faltam só 100 seguidores pra chegar lá e acredito que vai dar tudo certo. Vamos chegar lá sim, aos 9 mil. Fico feliz de ter ajudado muita gente a ter vindo morar em Araruama. Muito bom mesmo. Saber disso. As pessoas me abordando na rua, me agradecendo. É... Muito bom mesmo, pessoal. Fico muito feliz. Desejo aí pra vocês, todos vocês, Feliz Natal. Que tenham dias aí alegres. Já se sábado, domingo, segunda, terça. E... Que sejam dias de paz. Que vocês possam aproveitar bastante com a família de vocês. Tá um pouco escuro aqui, né? Deixa eu ver se melhora pra cá. É, melhorou um pouco. Tá mais escuro agora. Esse celular aqui não é muito bom. Mas é isso, pessoal. Desejo todas as bênçãos, Todas os... A sorte de bênção. Bênçãos pra vida de vocês. Que possam ser felizes em todas as suas escolhas. E que Deus abençoe a vida de cada um. Que nunca venha a faltar o pão sobre a mesa. Nunca venha a faltar a alegria no meio da família. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Um recado rápido. Poucas palavras. Muito obrigado aí por tudo. Feliz Natal. Fiquem com Deus. Um abraço.